Um registro de um minuto, presidente Zalci. Sim. Próximo orador pela liderança, deputado César Alu, mas antes um minuto, deputado Chico Alecá. Muito obrigado. Quero deixar nos anais da casa, por ser muito importante, a nossa visão do PSOL em relação à emenda constitucional promulgada hoje, criando essa janela permanente de transferências partidárias, através da qual ninguém precisa justificar, explicar nada, todo ano eleitoral, antes do período convencional e de campanha, o troca-troca está generalizado, similar à tal janela de transferências no futebol, que hoje é dominado pelo mercado, pelo poder econômico. A gente transfere para a política de partidos hoje inconsistentes, sem doutrina, ou que negam sua própria doutrina, pequenados, quase que uma consagração constitucional. Todo ano eleitoral vai ter o vale-tudo. Troque quem quiser, à vontade, não precisa nem explicar para a sociedade. Esse não é o caminho da boa política. E política não é disputar mandatos para tentar abocanhar nacos do orçamento municipal, estadual, federal. Que nós cresçamos por outros, e não esses que hoje foram consagrados por emenda constitucional. Há uma coerência no que digo aqui, porque nós votamos contra essa janela, que é mais de oportunismos do que de oportunidades.